Outro caso que aconteceu aí, que foi a morte de um jovem de 21 anos de idade, um crime que teria acontecido na sala de casa. Explica melhor. Exatamente, por volta de uma e meia da madrugada, no bairro Jardim Paraíso, na zona norte aqui da cidade. A vítima foi identificada como Matheus Richter da Rocha, de 21 anos. A mulher dele contou à polícia que, por volta de uma e meia, quatro homens armados chegaram de carro, eles desceram do veículo, eles arrombaram o portão da residência e invadiram o imóvel. Matheus foi morto na sala de casa. Segundo esta mulher, todos estavam armados, todos os quatro, e todos eles efetuaram disparos de arma de fogo. A polícia civil, claro, investiga esse caso, mas já adiantou que se trata de um acerto de contas, porque Matheus tinha diversas passagens criminais por roubo, por furto, por invasão à propriedade, por exemplo. E os suspeitos desse crime fugiram no carro e ainda não foram localizados.